Música Erro C-101-102, erro de comunicação Música Primeira etapa, verificação das conexões das fiações Desligue o produto, desarme o disjuntor, aguarde 5 minutos, rearme e ligue novamente Permanecendo erro, desligue o produto e verifique a correta conexão das fiações de alimentação e de comunicação Tanto na unidade interna como na unidade externa Verifique se as fiações não estão invertidas e se estão corretamente fixadas no bloco de terminais Segunda etapa, checagem do funcionamento da placa da unidade externa Verifique o correto funcionamento da placa através dos LEDs de operação Operação normal, LED vermelho aceso e LED verde piscando Terceira etapa, checagem das fiações entre as unidades Para checar se há algum problema nas fiações, faça a medição das tensões de saída no bloco de terminais da unidade externa E tensão de entrada da unidade interna Messa L em relação a N e F1 e F2 em relação ao terra, carcaça As medições devem ter valores iguais na saída e na entrada Quarta etapa, troca das placas Depois de realizar todas as checagens, troque primeiro a placa da unidade interna Persistindo o problema, troque a placa da unidade externa Código de erro C121 Erro no sensor de temperatura interna Primeira etapa, checagem do sensor Desconecte o sensor montado no conector CN43 da placa da unidade interna Imessa a resistência entre os pinos 1 e 2 O valor da resistência é de 10 Km, mais ou menos 3% a temperatura de 25ºC ou conforme tabela abaixo Caso não esteja nos valores de resistência conforme especificado, troque o sensor Segunda etapa, checagem da placa da unidade interna Conecte o sensor no conector CN43 da placa da unidade interna E meça a tensão dos pinos 1 e 2 A tensão está entre 0,5 e 4,5 volts Se não estiver, troque a placa Se estiver conforme especificado e o erro permanecer A placa possui um possível erro de MyCon Ou falha no conector Nesse caso, também deve ser trocada Erro C154 Erro no motor fan da unidade interna Primeira etapa Checagem do motor ventilador da unidade interna Desligue o produto Desarme o disjuntor Aguarde 5 minutos Rearme e ligue novamente Permanecendo o erro e o ventilador rotativo não girando Desligue o produto e o disjuntor Desconecte a fiação do motor do terminal CN72 Verifique se há algum curto entre os pinos de 1 a 6 do conector Caso exista, troque o motor Segunda etapa Checagem da placa da unidade interna Caso o produto apresente o erro, porém o ventilador rotacione Desligue o produto e o disjuntor Remonte a fiação do motor na placa Ligue o produto e teste novamente O erro continuando Verifique se a tensão entre os pinos 1 e 3 do conector CN72 está acima de 250 volts Não estando, verifique a alimentação do produto Em seguida, verifique a tensão entre os pinos 3 e 5 e 3 e 6 do terminal CN72 Deve estar entre 1 e 15 volts durante a operação Caso não esteja, troque a placa da unidade interna As medições estando conforme a especificação e o erro permanecendo Existe um problema com a placa ou com o motor da unidade interna Neste caso, troque primeiro a placa e verifique a operação Não solucionando, troque o motor Olá meus amigos Eu sou o Tom aqui do Magazine Mania de TV E hoje eu vou deixar algumas dicas da Samsung Para você que é técnico ou instalador de ar-condicionado Contudo, gostaria de deixar a dica apenas para quem tem já o costume de trabalhar com ar-condicionado Pessoal, a nível de conhecimento é bom que você veja o vídeo Mas se você não tem habilidade em instalação de ar-condicionado Não recomendamos que você faça ou use essas dicas Devido ao fato do ar ter um preço considerável e também uma garantia muito boa Uma vez que se você mexer, você poderá danificar tanto o aparelho quanto perder a garantia Caso você tenha adquirido este produto Você entre em contato com o SAC da Samsung através do 0800 E peça aí qual é a assistência técnica mais perto da sua casa Só assim você vai garantir todos os direitos da garantia deste produto Mas a nível de conhecimento, você pode assistir o vídeo para saber de que forma o trabalho está sendo realizado na sua residência Dito isso, a gente vai então deixar para você agora Todas as dicas aí a respeito da instalação e da parte elétrica do ar-condicionado da Samsung O Wide Free ou Wind Free, como queira Ao retirar as unidades interna e externa das embalagens Verifique quaisquer ocorrências de danos que possam ter acontecido ao longo do transporte Olhe as etiquetas de ambas as unidades para garantir que são do mesmo modelo e capacidade Na evaporadora, inicie o processo de instalação Removendo as tampas dos parafusos de fixação da tampa do painel Em seguida, remova os parafusos Retire a tampa do painel Agora, remova os parafusos de fixação E então retire o suporte de instalação Para um adequado planejamento do local de instalação da evaporadora Realize as medições da unidade, de sua tubulação e do suporte de fixação Em seguida, insira o parafuso central do suporte Utilizando um nível, defina a posição correta Em seguida, fixe os demais parafusos para então posicionar a evaporadora no suporte Para o correto funcionamento do produto e facilidade de acesso em possíveis manutenções Atenda aos requisitos do manual de instalação No posicionamento da evaporadora, garanta a distância mínima de 10 cm do teto E 12,5 cm nas laterais Note que a conexão da tubulação, dreno e fiações elétricas É facilitada pelo acesso na parte inferior do produto Para as conexões das tubulações entre as unidades evaporadora e condensadora Utilize as bitolas de 1 quarto e 3 oitavos Lembrando que o comprimento mínimo entre as unidades é de 3 metros E o máximo é de 15 metros Após 7,5 m, é necessário inserir 15 gramas de fluido refrigerante R410A a cada metro adicional A Samsung homologou apenas a utilização de tubulação de material de cobre Realize o flangeamento das tubulações Atentando para o ângulo correto e a remoção completa de rebarbas Para realizar a conexão com a tubulação da unidade evaporadora Enrosque a porca manualmente até o final E em seguida, com o auxílio de duas chaves inglesas Aplique o torque adequado Conecte a saída do dreno com a mangueira Ajuste o conjunto de tubulações E o dreno conforme o tipo de instalação a ser utilizado Nesta, estamos passando o conjunto pela saída lateral da unidade evaporadora Através de dois pontos de parafusamento Fixe a unidade evaporadora no suporte Isso evitará vibrações e ruídos Para a conexão dos tubos de alta e baixa nas válvulas da unidade condensadora Siga os mesmos procedimentos de preparo e conexão Utilizados para a unidade evaporadora Os procedimentos de pressurização com nitrogênio Detecção de vazamento Desidratação e carga de fluido Não são apresentados neste vídeo Uma vez que para o modelo Indy Free É seguido os mesmos procedimentos já detalhados em outros vídeos Já divulgados pela Samsung No modelo Indy Free 9 e 12000 BTUs Temos L e N como Power Alimentação E F1 e F2 como Comunicação Utilizando um cabo PP de 3 vias Com os terminais tipo garfo ou tipo olhal Conecte a alimentação na unidade externa condensadora Preste muita atenção nos dizeres da etiqueta adesiva A tensão de alimentação necessária é de 220V com disjuntor independente de 10A Conecte os fios preto e marrom nos bornes L e N de alimentação E posteriormente, conecte o fio azul sendo o aterramento da unidade Utilizando um cabo PP de 5 vias com os terminais tipo garfo ou tipo olhal Faça as conexões entre a unidade condensadora e evaporadora Nos mesmos padrões de cor, conecte os fios preto e vermelho nos bornes de alimentação L e N Conecte os fios que servirão de comunicação nos bornes F1 e F2 Fio azul no borne F1 Fio branco no borne F2 Fio verde na carcaça fazendo terra Na unidade evaporadora, insira o cabo de comunicação pela região inferior No modelo Windfree, esse acesso é facilitado através da remoção da tampa do painel Abra a tampa dos bornes Fixe de acordo com o conectado na condensadora Fio preto no borne L Fio vermelho no borne N Fio azul no borne F1 Fio branco no borne F2 Fio verde no terra Após o processo de conexão das fiações Lembre-se de recolocar presilhas e tampas de proteção pertencentes às unidades Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung Entre em nosso canal para mais informações Vejo vocês no próximo vídeo Até mais! Fala pessoal, aqui é Sérgio Oliveira, instrutor especialista de treinamento de ar-condicionado da Samsung Hoje falaremos de análises e falhas relacionadas à unidade interna, à unidade evaporadora Tanto dos produtos Digital Inverter quanto do produto Windfree E vamos para a primeira análise Falaremos sobre o fusível térmico da evaporadora Uma vez que tenhamos certeza que o nosso controle remoto está funcionando perfeitamente E que as nossas pilhas estão novas Partiremos para o seguinte procedimento A primeira coisa a saber é onde está localizado o nosso fusível térmico da evaporadora Bem, logo abaixo dos terminais de conexão Esses terminais é onde conecta a unidade externa condensadora com a unidade interna evaporadora Nessa de estar conectando pode ocorrer um mau aperto do parafuso E consequentemente um mau contato E isso gera aquecimento A função desse componente é justamente sentir esse aquecimento E cortar uma tensão de 12V contínua que vai para a placa eletrônica Fazendo com que não só a placa deixe de funcionar Como também a unidade interna Aí teremos que fazer o seguinte procedimento para testar o componente Vamos utilizar um ohmímetro Nós vamos medir continuidade nesse componente elétrico Da seguinte forma Podemos usar tanto o multímetro quanto o alicate e perímetro na escala de ohms Vamos desenergizar o produto Seja ele Windfree ou Digital Inverter Uma vez desenergizado Vamos pegar as pontas de prova desse ohmímetro E vamos colocar nos terminais desse nosso componente fusível térmico Ele tem que apresentar continuidade Se ele não apresentar, porque esse fusível está aberto Tem que ser substituído Jamais, em hipótese alguma, jampeie esse componente Porque pode causar sérios danos tanto ao produto Quanto até ao próprio local onde ele está instalado Perfeito? E vamos para a segunda análise Falaremos agora sobre o eletroventilador É o ventilador BLDC Alimentado por uma tensão de 310V contínua Vinda da placa eletrônica O primeiro teste que vamos fazer é um teste mecânico Com o produto desenergizado, ou seja, fora da tomada Vire o eixo desse motor e verifique se ele não está travado Se ele não oferece muita resistência para poder virar o eixo Uma vez ok, vamos partir para outro teste Retire o conector desse ventilador de lado da placa eletrônica Retire o conector elétrico Desconecte o motor da placa eletrônica Uma vez desconectado Pegue um ohmímetro numa escala de 2000k ohms E vamos medir a resistência ohmica Entre os fios preto e vermelho Ou seja, vamos ver quantos ohms que tem entre esses dois fios Você tem que encontrar uma resistência ohmica superior a 200k ohms Feito isso, sabemos que o motor está ok Agora partiremos para os testes diretamente na placa eletrônica Bem, lembre-se, o conector do motor está desconectado na placa eletrônica Vamos utilizar a parte de trás da placa eletrônica para fazer algumas medições Ela vai ser muito mais fácil porque ela tem alguns detalhes nela Que fica muito mais confortável de você pegar essas tensões Pode ser feita tranquilamente nos próprios terminais do conector da placa Que você acabou de desconectar, não há problema algum Primeira coisa, temos que voltar a energizar o equipamento para fazer esse teste Por isso tome muito cuidado no manuseio de todos os componentes nesse momento Ok? Bem, faremos o seguinte Você vai ver que na parte de trás da parte eletrônica Ela tem bem onde está soldado o conector do motor Você tem uma numeração de 1 a 6 E tem para ficar fácil de você conduzir os testes Vamos usar isso como referência Nós vamos pegar um voltímetro na escala DCV Ou seja, tensão contínua E vamos fazer as seguintes medições A nossa referência básica é o ponto número 3 Você vai ver no decorrer dessa apresentação Lá é a nossa referência para medir todos os demais pontos Ok? É o ponto GND Então, com o nosso voltímetro na escala contínua Colocaremos a ponta de prova preta no número 3 Que é a nossa ponta de prova negativa E a nossa ponta de prova vermelha no 1 Teremos que encontrar aí 310 volts numa tensão contínua Bem, continuando com a nossa ponta de prova preta no terminal 3 E a outra ponta vermelha no terminal 4 Teremos que encontrar aproximadamente uma tensão contínua de 15 volts Ainda com a ponta de prova preta no terminal 3 E a outra ponta vermelha no terminal 5 Deveremos encontrar uma tensão em torno de 5 volts contínua Entre os pontos 3 e 6 Não encontraremos tensão alguma É a tal da tensão de feedback É a tensão aonde o motor avisa a placa Em qual rotação ele está Ele manda uma tensão de volta A placa converte aquilo para X rotação Ela vai saber a que velocidade o motor se encontra Ok? Vamos ver isso um pouco mais na prática? Bem, temos aí o nosso voltímetro Numa escala de tensão contínua Exatamente do ponto 1 ao ponto 3 Podemos verificar que ele dá uma tensão aproximada de 310 volts Ou seja, a sua placa eletrônica até agora está ok Partindo para o próximo teste Nos pontos 3 e 4 Vamos verificar uma tensão aproximada de 15 volts Também indicando que a sua placa eletrônica está fornecendo essa tensão para o motoventilador Por enquanto, tudo ótimo Faremos então a nossa última medição Ou seja, do ponto 3 para o ponto 5 Tem que apresentar uma tensão em torno de 5 volts contínua Feito isso, temos a certeza Que a placa eletrônica está cumprindo com a sua função Ou seja, ela está mandando a tensão necessária Todas as tensões necessárias Para que o ventilador funcione de uma forma adequada Aí pessoal, vem a grande dica Feito isso, você já viu que a sua placa está ok Você vai por eliminatória O problema só pode estar no nosso motor ventilador Substitua-o Falaremos agora sobre a nossa terceira análise Checagem das conexões elétricas e comunicação Erros de fiação Bem, na unidade externa condensadora e na unidade interna evaporadora Temos os bornes de interligação Aquele borne de interligação que fica na unidade interna Que falamos anteriormente, onde fica o nosso fusível térmico Ok? Bem, o que acontece? Temos nesse exemplo aí a alimentação da condensadora Sendo interligada com a unidade evaporadora De uma forma correta Ou seja, o LUN da unidade externa com o LUN da unidade interna Tranquilamente até então Quanto à comunicação, a mesma coisa F1 e F2 da unidade externa Interligado através de cabos De uma forma correta Com o F1 e F2 da unidade interna Só que na hora de energizarmos a unidade externa Ao invés de colocarmos no LUN Colocamos no F1 e F2 Ou seja, da forma incorreta Mandando, por exemplo, uma tensão de 220 volts Para o circuito de comunicação da unidade evaporadora E não para o circuito de força e energia E isso causa queima da placa eletrônica Ou seja, tem que ter atenção Na hora de estar fazendo essas ligações elétricas Muito atenção nesse momento Outro erro comum é Ligamos de uma forma correta Na unidade condensadora A entrada de tensão Ou seja, nos pontos LN Só que ao passarmos o cabo Lá para dentro do local Onde fica a unidade evaporadora Passamos eles cruzados Ou seja, mandamos a energia elétrica novamente Para o circuito de comunicação Da unidade interna F1 e F2 Ao invés de mandarmos para o LUN E, consequentemente, o circuito de comunicação Mandamos para a entrada de força Do circuito interno Ou seja, invertemos tudo O que acontece? Novamente, temos o risco grande Da queima da placa eletrônica E aparecerá nesses casos Normalmente O erro 101 Ou o erro 102 Isso para equipamentos no IndieFree Ok? O segredo é, pessoal Muita atenção Marca os fios direitinho Enumere-os Coloca uma fita Dá um nó nele Faça alguma coisa Para que isso não aconteça Perfeito? Vamos falar agora Sobre a placa eletrônica SMPS O que acontece é o seguinte Muitos erros Dado como o erro De motor ventilador BLDC Ou até erro Na placa eletrônica principal Das unidades evaporadoras Tanto dos modelos O IndieFree Quanto dos modelos Digital e Vector É em decorrência Dessa placa SMPS Para isso Teremos que fazer Alguns testes O primeiro teste Que vamos fazer É com os produtos Desenergizados Fora da tomada Pegaremos o multímetro Na escala de Ohm E verificaremos A continuidade Entre dois fusíveis Existentes Nessa placa Um é o fusível Que protege ela De sobrecorrente E o outro Quanto ao curto No ventilador Da evaporadora Verificada a continuidade Nesses fusíveis Estando tudo ok Passaremos para os próximos testes Para os próximos testes Vamos utilizar Essas imagens acima Onde estão Estão numeradas De 1, 2 e 3 Vamos utilizar primeiro Essa imagem Número 1 Ok Essa imagem É onde recebe A tensão De 220 volts Proveniente Da unidade Condensadora Ou seja Pegaremos O multímetro Na escala Alternada De tensão E com o equipamento Dessa vez Energizado Verificaremos Se está chegando Nesses pontos A tensão De 220 volts Alternada Estando chegando Passaremos agora Para o teste Na imagem Número 2 Lá vamos tomar A seguinte referência Temos 3 pinos Nessa imagem Partindo da direita Para a esquerda O primeiro pino Vamos chamar De número 1 O segundo Número 2 E o último pino De número 3 O pino de referência Em questão Aí É o pino do meio É o nosso GND Agora teremos Que trabalhar Com o multímetro Na escala de tensão Contínua Uma vez colocado Pegaremos a ponta De prova preta A nossa ponta De prova negativa E colocaremos No pino do meio Que é o pino Número 2 E a ponta De prova vermelha No pino Número 1 Que é o primeiro pino Temos que encontrar Uma tensão ali De 12 volts Contínua Feito isso Ainda com o pino Preto Ainda com a ponta De prova No pino número 2 Que é o GND Nossa ponta De prova preta Colocaremos A outra ponta De prova vermelha No pino número 3 E temos que encontrar Uma tensão Ali De 5 volts Contínua Feito isso Acabamos o teste Nessa imagem Número 2 Agora vamos Para aquele Conector vermelho Aquele da imagem Número 3 Novamente Lembrando a referência Da direita Para a esquerda Numeraremos Esses pinos O primeiro pino É o 1 O 2 E o 3 É inexistente No caso Desse conector E os pinos 4 e 5 São existentes São os dois últimos Ok O nosso GND A nossa referência É o pino Número 5 Ponta de prova Preta Do nosso Multímetro Escala de tensão Contínua Lá no nosso Pino número 5 E vamos colocar A ponta de prova Vermelha No nosso Pino número 4 Temos que encontrar Uma tensão Contínua Que varia Entre 17 E 27 Volt Nessas condições Continuando Com a nossa Ponta de prova Preta No pino 5 E agora A nossa Ponta de prova Vermelha Lá no pino 1 Teremos que encontrar Uma tensão Contínua De 310 Volt Ali Pessoal Se a placa Estiver Nessas condições Já sabemos Que a placa SMPS Está ok Está funcionando De uma forma Correta E vamos agora Para a análise Número 4 Erro de sensor Bem, nesta imagem Estamos vendo aí A nossa Unidade interna De uma evaporadora Do produto Windfree Então, ela é indicada Através de um panel Onde você pode Visualizar exatamente Dois dígitos Por vez Então, em algum momento A imagem está Mostrando o dígito Onde está sendo Ocupado pela letra E E o outro O número 1 Em algum momento Um dígito 2 E o outro Número 1 Se você juntar Tudo isso Vai dar E-1-2-1 Ou erro 121 E-1-2-1 Ok Então, esta forma De interpretar O que Esse painel Esse display Está mostrando Para a gente Ok Então, já sabemos Como visualizar Da unidade interna No produto Windfree Bem, o erro 121 Que vimos ali Anteriormente Vindo do produto Windfree Unidade interna Refere-se ao sensor De temperatura ambiente Bem, como testaremos Isso então? Primeira coisa É saber Onde localiza-se Esse sensor De temperatura ambiente Você Logo Olhando frontalmente O equipamento Ele tem a sua carenagem Você abrindo A tampa Dessa carenagem Você vai verificar Que ele está fixado Conforme a imagem Está demonstrando O que temos que ver aí Se ele está bem fixado Se ele não está caído Não está removido Dali Colocado em outro local Que pode alguém Ter em algum momento Em alguma manutenção Porventura Ter deslocado ele Consecutivamente Outra forma É seguir o cabo elétrico Desse sensor Até a placa eletrônica Onde ele está conectado Aí teremos que fazer um teste Com um multímetro Na escala de tensão contínua E desconectando Esse sensor da placa Verificaremos Se ele está com A tensão aproximada De 5 volts Se ele estiver Com a tensão Superior a 5 volts Contínua Ou inferior A meio volts Contínua O problema está Na placa eletrônica Ou seja A placa eletrônica Não está fornecendo A tensão necessária Para que o sensor Trabalhe corretamente Nesse caso Sim Teremos que Substituir A placa eletrônica Mas também Há o teste Do sensor Que pode ser feito Isso veremos Logo a seguir Utilizaremos Para isso Um multímetro Na escala De ohms E vamos Verificar Se A resistência Ohmica Do nosso sensor Está de acordo Esse sensor A uma temperatura De 25 graus Teria que apresentar Uma resistência Ohmica De 10k ohms Ou seja 10.000 ohms Então Desconectaremos Ele da placa eletrônica Para isso Nosso produto Já tem que estar Desenergizado Primeiramente E verificaremos Através das duas Pontas de prova Do multímetro Se ele se encontra A uma resistência Com uma resistência Ohmica Em torno De 10.000 ohms Mas veja Que essa tabela Não se restringe Só a temperatura De 25 graus Porque de repente Se você está Num dia mais quente Ele pode estar Mais perto De 30 graus Do que do 25 Então aí pessoal O segredo É usar o bom senso Qual a temperatura Ambiente hoje Ela está mais próximo De qual o valor Dessa tabela Mais próximo Do nosso 25 Está um dia Mais próximo De 20 Está um dia Mais quente Mais próximo De 30 E para cada Valor De temperatura Ambiente Que se encontra A nossa unidade Evaporadora Temos um valor De resistência Ohmica Mas a nossa Referência Insisto em dizer A 25 graus Ele tem que estar Em torno De 10.000 ohms Ou 10k ohms Daí para frente É usar o bom senso Ok Estando é claro Nessas condições O sensor está bom Não estando Estando com Uma discrepância Muito grande Com relação A esse valor Temos que Substituir o sensor Já no equipamento Digital Inverter Ao invés De ele apresentar Em formato De display Ele apresenta Os códigos Do erro Em formato De LEDs Piscando Ok Como mostra A imagem Já no produto Digital Inverter A forma De apresentar O erro É diferente Ao invés De usar Um display Ela usa LEDs Piscando Na sua unidade Frontal Sua unidade Interna Evaporadora Ok Nesse caso Especificamente Trata-se Do sensor De temperatura De entrada Na serpentina Ela está acusando Que esse sensor Está apresentando Algum problema Mais para frente Veremos o local Exato Onde Encontraremos O significado De cada Circunstância Desses LEDs Piscando Certo Trata-se Do portal Samsung Climatiza Que falaremos Um pouco mais Sobre ele Ao final Desse treinamento A primeira coisa A verificar É Se os conectores Elétricos Desse sensor Estão bem encaixados Uma vez verificado Vendo que está Tudo ok E o sensor Está na sua Devida posição Partiremos Para outro teste Bem Agora trata-se De local Exato Onde esse sensor É posicionado Ele fica normalmente Dentro de um fosso É um pedaço De tubo de cobre Normalmente De um quarto Soldado na serpentina Do evaporador E ele fica encaixado Lá dentro Conforme mostra A imagem Tando bem encaixado Vamos partir Para o próximo teste Que seria O teste Do sensor Com relação As suas características Elétricas O teste Não é a diferença Aos testes De sensores Feitos No produto Windfree Utilizaremos novamente Um multímetro Na escala De ohms E tomaremos Como referência A tabela Que se encontra Nesta imagem A uma temperatura De 25 graus Teremos que encontrar Uma resistência ohmica Em torno De 10k ohms Sim Desconectaremos O conector Do sensor Da placa eletrônica Colocaremos A ponta De prova Do multímetro As duas A preta E a vermelha Nesse conector E verificaremos Qual a sua Resistência ohmica Lembre-se De repente Não teremos Uma temperatura No local Onde se encontra O sensor De 25 graus Poderemos ter Por exemplo Naquele dia Um dia muito quente De 35 A referência Iria mudar Nesse caso Conforme Nossa tabela Para uma temperatura De 35 graus Utilizaremos A referência 6.94 Kilo ohms Estando dentro Desses valores O sensor Está ok E vai ter vez Que eles não vão estar Com essa temperatura Bem certinha 25 30 ou 35 Aí você vai utilizar Nesse caso O bom senso A mais próxima Disso Vai ser a sua referência Ok Estando de acordo Seu sensor Está ok Estando com Uma discrepância Muito grande Tem a necessidade De trocar O nosso sensor Consultando códigos De erro Aonde vamos encontrar Esses códigos De erro A Samsung Disponibiliza Um portal Chamado portal Samsung Climatiza Para acessá-lo É www.samsungclimatiza.com.br Uma vez acessado Você vai fazer O seu cadastro Capricha na senha Coloca uma senha Legal Não coloca uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não Que a Samsung Dá muito valor Aos dados Que você Instalador Coloca Nesse portal Portanto Ela gosta De proteger Isso muito bem Não vai ser Qualquer senha Que esse sistema Vai aceitar Capricha na senha Lá você vai encontrar Uma vez cadastrado Você vai encontrar Descrição de produtos Características De dimensões Vídeos educativos Nossos códigos de erro Suporte técnico Download De catálogos e manuais Treinamentos presenciais E onlines Calculadora De capacidade frigorífica E dicas Entre outras coisas mais Ok? Bem Aí vamos clicar então Dar no nosso canto superior Esquerdo A nossa aba Código de erros Feito isso Ele já vai te direcionar Para uma outra página Onde você vai poder optar Entre produtos FJM Multi-Split Da Samsung Ou os nossos Produtos residenciais Entre eles O Indifree E Digital Inverter Clicando lá Você vai ser direcionado A Clicar ou no produto Digital Inverter Ou Multi-Plus Ou Indifree Vamos tomar como exemplo Agora O nosso produto Digital Inverter Ok? Clicando Ele vai perguntar Para você Mas qual unidade Que é? Interna ou externa? Marcaremos a unidade Interna Feito isso Vai aparecer Para você Um painelzinho Idêntico Ao painel Interno Do produto Digital Inverter Justamente Para que você Coloque Quais LEDs Lá estão Piscando No nosso caso Seria o LED Operação E Timer Você vai clicar No 2 E clicar logo Na sequência Ver Diagnóstico Uma vez Feito isso Ele vai direcionar Para você Para uma tela Onde te dará A descrição Do problema Vai te falar Exatamente O que está acontecendo Se sobrar Alguma dúvida Inclusive Ele vai te dar As ações Sugeridas Para que você Resolva Esse problema Feito isso E não resolveu E você ainda Tem alguma dúvida Ele vai disponibilizar Para você Um PDF Com passo a passo Para que você Possa resolver Esse problema Enfatizando Inclusive A nossa Temperatura Lá dos sensores Aquela que a gente Viu Anteriormente Ok As vezes Temos a possibilidade De fazer os testes Nos sensores Através de uma bancada Um teste Muito mais tranquilo Removendo É claro O sensor De lá do produto Digital Inverter Ou Indifree E trazendo Para mais próximo De você Vamos utilizar Um multímetro Na escala De 200k ohms Ou acima disso E fazer As respectivas Medições Na bancada Podemos fazer De uma primeira forma Com o sensor Simplesmente livre Na bancada A temperatura ambiente Que se encontrar O local Onde está Essa bancada Voltou a dizer Que a temperatura De 25 graus A resistência ohmica Apresentada Por esse sensor Tem que ser Em torno De 10k ohms Ou seja 10.000 ohms Mas para a gente Garantir Uma maior precisão Com relação A essa medição Podemos utilizar Também um copo Com água Você vai colocar Um copo Com água E emergir O teu sensor Dentro desse copo Com água Com um sensor De temperatura externa Vamos verificar Qual temperatura Se encontra Essa água Vamos por exemplo Que essa água Estivesse ali A 20 graus E é claro Estando a 20 Tomaremos como referência Conforme a tabela Demonstrada aí A resistência ohmica De 12,09 K ohms Que é como deveria estar O nosso sensor Por que utilizar O copo d'água Pessoal? Porque você fica Num ambiente Muito mais controlado Se você tiver Com o sensor Simplesmente Em cima do avancado Até instalado No próprio produto Qualquer vento Que der Vai alterar A temperatura Na ponta Desse sensor E consequentemente Vai alterar Também A sua resistência Ohmica E as vezes Você quer A coisa Um pouco Mais de precisão Você quer ter Certeza Realmente Que aquele sensor Está bom Ou tem que trocar Então O melhor coisa É controlar O seu ambiente E a água Ela demora muito Para aumentar Ou diminuir A temperatura Uma vez O sensor Imerso lá E você Sabendo a temperatura Que está a água Através de um termômetro Não há como ter erro O negócio é muito preciso Novamente Falo É interessante Utilizar o bom senso Que as vezes Você não vai ter Uma temperatura Precisa Na água De 20 graus 30 Ou 35 Ela vai estar Mais próxima De uma dessas Temperaturas Que são as nossas Referentes Por isso Você vai utilizar O bom senso Na hora de medir O que tiver Mais próximo Vai ser utilizado Como valor Volto a falar Que não pode ter Uma discrepância Muito grande Tendo isso Você sabe Que o seu sensor Tem a necessidade De ser substituído Ok E onde encontrar Todas essas informações Que falamos aqui Agora nesse treinamento A Samsung Pensando nisso Disponibiliza Para você Instalador Uma postila Com mais de 200 páginas Em formato PDF Onde não tem Só as informações Desse treinamento Como muitas outras Informações Preciosas E totalmente Gratuita O que fazer Para baixar Acesse o menu Treinamentos presenciais Pegue a barra De rolagem A sua direita E vá até embaixo E você vai encontrar Uma seção de apostilas Clique em apostila De ar-condicionado Completa 2018 Pessoal Aí é só baixar E enriquecer Mais o seu conhecimento Caso haja mais dúvidas É só dar uma ligadinha Para a gente No 0800 0244300 É o Alô Climatiza Está lá É como pegar na mão Pessoal Vai te tirar Suas dúvidas Passo a passo Vai ter Alguém com muito Conhecimento Especializado lá Para te ajudar Em campo Naquilo que for necessário Vem Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Desse treinamento E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima